E a gente já começa o programa dessa quinta-feira, é claro, falando de artesanato. O nosso objetivo aqui com esse quadro é fazer com que pessoas anônimas ou não possam mostrar o seu trabalho para todo o Estado e para quem quer que seja. Então, é hora da gente conferir o quadro Faça Você Mesmo. Vamos ver. Hoje eu vou ensinar para vocês a técnica para poder fazer essas letras decorativas. Está bem no auge essas letras nos últimos dias, que dá para fazer temas para aniversário, personalizar uma festa de aniversário, decorar um ambiente também, a sua casa, o seu quarto. Você vai decorar do jeito que você quiser, da maneira que você quiser. E também pode ser feito de vários tamanhos, o tamanho que você desejar. Então, aqui nós temos os materiais para estarmos confeccionando esse tipo de letra, tá? Que são materiais bem simples, materiais que geralmente temos em casa, ok? Então, o que vamos precisar? De um isopor de 5 centímetros de espessura, que esse isopor vai ficar bem firme para essa letra poder ficar em pé. Vamos precisar também de papel paraná, que é um papel bem firme, utilizado para cartonagem. Tecidos em 100% algodão, tá? Retalhos que nós tivermos em casa também é bem útil. Do jeito que você quiser, da tonalidade que você quiser, que vai combinar com o ambiente, com a festa que você quer fazer. Cola branca, tá? Estilete, tesouro e pincel. Então, é um material bem simples que temos em casa para fazer, ok? Então, o nosso primeiro passo é a gente recortar a letra do tamanho que desejamos. Eu tenho aqui o tamanho mais ou menos da metade de um papel sulfite, tá? Quem não tem, não tiver muita habilidade para poder recortar, pode imprimir no computador, faz a letra, o formato que quiser, imprime e recorta. Depois de recortar, é só desenhar. No papel paraná, né? Que é esse papel firme, que vai te dar uma base para você fazer. Sim. Depois que você recortou a sua letra, você vai para o isopor, que é uma parte um pouquinho delicada. Assim, dá um pouquinho de trabalho, mas é simples, tá? Você vai alinhar a sua letra, do tamanho que você quer, no formato que está. Você vai colar, ok? Depois que alinhou um lado, você vai alinhar o outro lado, tá? Primeiro cola, depois você vai recortando, vai alinhando, ó, tá? E vamos ter esse trabalho aqui. Depois que você recortou, colou, fica bem firme, ele já vai posicionar, já vai ficar em pé, ok? Feito isso, nós vamos colar o tecido, tá? Então, tá aqui a parte que você recortou, bem direitinho. Vai pegar o tecido que você separou, selecionou, passar cola branca. Depois que você fez todo esse detalhe, você envolveu toda a sua peça, tá toda prontinha. Agora nós vamos para a parte final. O que vamos fazer? Nós temos que ter a medida certa de quanto vamos gastar dessa tira, do próprio tecido, para poder fazer a parte final e o acabamento da peça. Então, a sugestão é essa, eu peguei a fita métrica, tá? Vou, é... passo a fita crepe para ficar bem certinho, para eu ter a medida certa de quanto eu vou precisar. Então, eu vou precisar aqui de 74,5, mais ou menos, para poder contornar essa tira. E no final, como ficou sobrando, um pedacinho de tecido, que é o acabamento, você vai colocar para dentro, para dar o desfecho final, ok? Depois de toda a colagem. E espera 12 horas, a peça está pronta para decorar sua festa, decorar sua casa, seu ambiente de trabalho. A peça está pronta. Gente, muito bacana esse trabalho aí da Fernanda. Eu tive a oportunidade de acompanhar de perto, ela fazendo ali tudo direitinho. É um trabalho, acima de tudo, tem que ter muita paciência e serve como terapia, né? E como ela disse, serve também para decorar qualquer ambiente. Você pode usar a sua criatividade, misturar os tecidos, fica bem bacana e fica muito bonito também, tá certo? Semana que vem, na próxima quinta, a gente volta com mais um Faça Você Mesmo, que é como eu disse, é valorizar o artesão, mostrar para as pessoas que existe muita gente bacana, fazendo trabalhos lindos. E que você também aí de casa pode fazer, tá bom? E aí, eu vou fazer um Faça Você Mesmo.